Em Moçambique, provavelmente, o nível de recuperação tão baixo pode ser porque claramente não se definiu qual é a estratégia, que metas concretas é que nós pretendemos com todo este processo das dívidas, não é? Então, eu penso que isto é um debate muito interessante, porque vamos ver uma coisa, senão corremos outro risco. Em 2015, quando tomou posse o Felipe Nusso no seu primeiro mandato, no primeiro ano, cometeram novas dívidas ocultas, foram 250 milhões de dólares no primeiro ano. Não estava previsto no orçamento, fizeram uma contratação de 250 milhões de dólares. Hoje, temos cerca de 2 bilhões com a China, que não estão claros, que ninguém sabe de que se trata. Posso dizer que são novas dívidas ocultas. E nós já estamos nas dívidas ocultas de 2013. De 2013 para cá, há novas dívidas ocultas de cerca de 3 bilhões de dólares. Então, enquanto nós não tivermos uma clareza de como é que vamos abordar este assunto, enquanto estamos a perseguir uma das 5 anos atrás, hoje está-se a contratar uma maior do que a anterior. Então, isto é uma bola de neve.